Bom dia galera, aula de harmonia tonal do Capaquinho aqui no bairro da Vila Valqueire por apenas 20 reais a hora aula em todo o bairro da Vila Valqueire com o professor Rodrigo pelos telefones de contato celular 865-0982 ou telefone convencional 3734-6520 Bom, muito obrigado pela vossa participação, lembrando, aulas particulares a domicílio de harmonia tonal do Capaquinho com o professor Rodrigo ao preço de 20 reais por hora, a hora aula Telefones para contato novamente repetindo, 8650-0982 celular ou 3734-6520 convencional Harmonia tonal do Capaquinho Muito obrigado pela participação dos senhores, fiquem com Deus